Minha escola estava velha, agora está maravilhosa. E graças a Cacifritinas, que lhe deu cores e vidas. Todo mundo da escola, os adultos e as crianças, agradecemos a Cacifritinas, que lhe deu cores e esperança. Jamais vou esquecer da sua contribuição. A você, Cacifritinas, minha gratidão. Agora, minha lição terá mais dedicação. Eu guardarei a Cacifritinas dentro do meu coração.